O que são os sensores de sensores? Dos anos 50 para cá, foram sendo desenvolvidos inúmeros tipos de sensores. Basta você pensar os sensores dos satélites espaciais, sensores dos telescópios, sensores das câmaras fotográficas, aparelhos digitais. E esses sensores foram distribuídos em uma escala muito grande. Então, hoje, nossa sociedade dispõe de uma enorme capacidade de acúmulo, de registro, de acúmulo de dados, de informação de todo tipo e sorte, dados quantitativos, assim, uma variedade enorme de temas e setores e regiões e modalidades. E essa imensa quantidade de dados, ela não é mais acessível ao nosso entendimento desarmado. Você precisa de algoritmos que serão capazes de ir navegando essas profundezas desse verdadeiro oceano, desse info-oceano, procurando correlações significativas. Às vezes, essas correlações, quando emergem, quando são detectadas e emergem, elas são meramente casuais. Por exemplo, a correspondência entre incidências de gripe e aparições do ator Nicolas Cage nos filmes. Então, você vê, a curva é exatamente a mesma. Mas, evidentemente, não há relação causal, é uma correspondência casual. Mas, em muitos outros casos, você emerge em correspondência, emergem padrões que não seriam discerníveis a não ser a partir dessa quantidade colossal de dados. E, então, com isso, se torna possível você modelar, no sentido rigoroso do termo, você fazer modelagem de sistemas que eram inacessíveis a essa investigação desse tipo. Um exemplo mais claro é a evolução do clima, a climatologia. Então, a climatologia, a partir de dados coletados, uma variedade planetária de sensores, esses dados alimentam poderosos computadores que são capazes, então, de elaborar modelos de progressão dos sistemas do clima. E, mais ainda, você pode aferir a efetividade do poder de descrição desses sistemas, retornando a momentos do passado do clima, da história do clima no passado. E, aí, você, com isso, ajusta os parâmetros do sistema e ele se torna, então, um sistema preditivo. A tal ponto que o IPCC, o Panel Intergovernamental de Mudança Climática da ONU, pode fazer previsões sobre a evolução do clima com 95% de confiabilidade. Então, isso é alguma coisa que, devido a essa efetividade, adquirir uma credibilidade, que é você fazer um apoio, é que nem você apostar contra o cassino. Você vai perder, você pode, eventualmente, ganhar um episódio, mas, a longo curso, em longo prazo, necessariamente você vai perder. Então, esse tipo de operação com Big Data, ele está sendo usado cada vez mais em setores mais diferenciados da sociedade. Então, previsões de oscilações econômicas, previsões de clima, de safras, e está começando a ser usado na modelagem da própria evolução da sociedade. Então, você tem hoje sistemas pelos quais você faz a evolução de civilizações. Um número tão grande de dados sobre os setores, fatores ambientais, econômicos, sociais e disparidade, ecológicos, em suma, uma variedade tal de dados, para você fazer uma evolução do que seriam sistemas de um tipo de civilização, e você aferir a efetividade dessa descrição, remetendo a civilizações do passado. Então, o colapso da civilização maia, da civilização da Ilha de Apáscoa, do Império Han na China, do Império Gupta na Índia, no Oriente Médio, isso permite, então, que você trace cenários acerca da evolução futura da nossa sociedade. E esses cenários têm adquirido essa crescente credibilidade a ponto dos setores empresariais, setores mais avançados do capitalismo, também desenvolvendo as grandes empresas, que têm setores de futurismo, no qual eles vão avaliar as perspectivas dos seus mercados, do mercado dos seus produtos, e, obrigatoriamente, vão avaliar também o entorno desses mercados, que, em última instância, é toda a civilização, é todo o planeta. Então, esse tipo de modelagem está permitindo fazer certas estimativas, certos cenários de evolução, no qual você pode, usando certos fatores, certos parâmetros, você pode estimar as perspectivas de continuidade ou de descontinuidade da nossa própria civilização. Então, para diversos autores, James Lavlock, que é o grande climatologista, é um, ele acredita que nós já contratamos uma mudança climática de tal porte que, necessariamente, a humanidade vai passar a viver num outro planeta, um planeta profundamente modificado pelo conjunto da sua própria atividade. e que, nessa configuração, então, altamente deslinear, ou seja, e que a própria atividade humana altera as bases da sua natureza, as bases dessa própria atividade, que um período de forte turbulência ocorrerá em função da mudança do clima, alterações na agricultura, etc., ele estima, então, um cenário que ele entende como favorável, que, por volta de 2100, nós vamos ser um quatorzeavos da população que existe hoje, 500 milhões de pessoas. Essa é a população que havia no mundo por volta do ano 1000. Então, é como se nós retornassemos a uma configuração de mil anos atrás. O problema é de que modo nós chegaríamos a esse estado que o Lavlock prevê de acordo com o grau de turbulência que vai ser enfrentado no caminho, os meios e recursos pelos quais essa travessia árdua vai ser realizada. é um núcleo de muito um Obrigado.